Eu sei que você tá mal lá com o outro lado Eu sinto a pegar e só paro e não faz nada Para de fraca, amor, amigos, não deixa a emburrada Sei, aí não ficha você fez escolando errado Hoje em dia eu quero te induzir a nada Fala em conversa que comigo vai ser minha mamãe Eu não sei, amor, amigas, não lembra Vai passar do jeito que você não passa E a luta que vai e você não volta Vai passar do jeito que você não passa A luta que vai e você não volta Se eu contar e eu quero te ligar Para de fraca, amor, amigas, não lembra Eu sei que você tá mal lá com o outro lado Eu sinto a pegar e só paro e não faz nada Para de fraca, amor, amigas, não deixa a emburrada Eu sei, aí não ficha você fez escolando errado É a luta que vai e você não volta Vai passar do jeito que você não passa A luta que vai e eu quero te ligar Ela tem o jeito que você não passa Amém.